O que é que o Ninho tá tenso que o melhor tá gravando? É, mano, o Ninho... Aqui em casa tá com barro, né? É, então, eu falei pra você que era na casa do Ninho ele batendo no irmão dele, a mãe dele xingando ele dando tapa na cabeça dele... Isso é isso mesmo! Você viu, né? Você viu como é que é, né? Vamos lá, galera, vamos ver se... Ó, a gente tem que ganhar essa partida, pelo amor de Deus! Olha lá, vamos lá... Agora vou carregar a metralha... Oi? Pode soltar a metralha, que agora eu vou carregar... Ó, então vamos lá, então, vamos ver lá... Ó a mãe do Ninho batendo no... Ó a mãe dele, vai dar um soco nos olhos dele, quer ver isso? Não, não é que nem em casa não... Ah não, não é? É na casa do Chapolin então... Tá na casa do João aí, ó... Tá na casa do João aí, ó... Ó o João aí, ó... Ó o João aí, ó... O quê? Fazer igual o rapazinho e falou assim... Falou assim, ô metralha... Então, eu quero gravar com você... Eu falei, demorou, vamos lá... E aí entrou numa partida, fomos jogando e tal... De repente escutei... Ô moleque! Larga esse controle... Filho de uma égua... Só pensa em jogar essa merda... O quê que você tá jogando aí? Pode desligar essa merda... Eu falei, vixi... Vai apanhar daqui a pouco... Não, mano... Isso é ruim demais quando acontece... Ah, caramba... Deu de zaura... Mas aí eu não... Vou colocar em vídeo, né? Não coloca em vídeo, você tá ligado, né? Cara... Nasceu aqui na... Na... Hã? Não... Olha meu pin... Ah, não... É... Caramba, velho... Onde é que... Onde é que é esse lugar aí? Como que eu tô achando ninguém, cara? Que isso, cara? Não, esse mapa aqui... Se nos outros... Eu já morri... Imagina isso aqui, cara... Cara, eu tô perdidinho... O drone sumiu... 10 segundos pra inserção... Cadê o refém? Chega aí, refém... Eu vou cair... Confirmado... O refém foi localizado... Refém encontrado... Você não vai cair não, mano... Preparando o drone... Inimigos formachados... Vou botar um Bolsonaro aí, ó... Bolsonaro sem dinheiro... Até vou pagar a internet... Bolsonaro sem internet não é um Bolsonaro, cara... Influente na internet... O flecho botou a armadilha... Não tinha primeiro, não tinha... Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá... Cara... O problema é que agora é com o refém, né? Aí se você... Dependendo da situação... Dependendo da situação, você até mata o refém, né? Vou atirar! Vamo lá, vamo lá... Nossa, tá muito escuro... Caramba, velho... Eu tô virando a cabeça igual o hominho aqui, cara... Ah... Tô lá... Ah, mano... Tinha dois... Tinha dois e eu não vi o outro do outro lado, cara... Eu fiquei com a cara dando a tapa, olha lá... Replay, replay, galera... Olha lá... Fiquei dando a cara... Os quatro tão ali... Os quatro tão ali, ó... Vou... Vou... Vou falar pra vocês onde é que eles tão... Se eu conseguir falar... Porque eu sou muito ruim... Pra trás! Sabe a janelinha que eu tava atirando? Sabe a janelinha que eu tava atirando? Sabe a janelinha que eu tava atirando? Eu vou... Como é que eu posso marcar eles? Tô... Pressiona aí... Sai aí, mano... Minha internet... Não, não, não sai não, cara... Não sai não... Tô marcando... Tô marcando geral... Tô marcando geral... Tô marcando geral... Vamos lá, tá aí... Nossa, um só, cara... Eles tão tudo ali, ó... Aê... Vamo lá, cara... Eles tão tudo aí, ó... Tem... Nossa, ficou um... Um pedaço de pedra bem na frente da câmera... É mesmo... Que droga, cara... Vamo lá, vamo lá, vamo lá... Cês conseguem, cês são violentos... Conseguiu? Achou? Atrás, 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 atrás... Vai, vai, vai... O que? Não, eu tô fazendo sangue dele... Esse Black... Black Aipis? Não, eu sei lá... Não, eu sei lá... Não sei... Vai, morreu... Morreu! 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 Ai, meu Deus do céu... Galera, tá complicado... É, o cara também ficou bem escondidinho né mano, ficou bem escondidinho, não tem jeito cara, não tem jeito Deixa eu ver aqui cara, eu vou com qualquer um aqui que eu não jogo com ninguém Vamos pro Jagger, eu nem comprei mira pro Jagger, pro Jag Tem mais um pra entrar ai, como é que é, Warn e Moo ai, será que ele conseguiu ou entrou de recruto Caraca, tá tenso hein, será que nós ganhamos essa dai ou não Proteja o refém, fortifique a sala Olha o que esse cara faz aqui Deixa eu ver aqui Ah, caindo, vê que tá ficado, mas não consegue Vamos reforçar aqui a situação A parede foi reforçada Tem um outro na perana aqui 10 segundos e contando 5 segundos Comunicado, os inimigos tem a localização do refém O cara é entrevistado velho Preparado, dispositivo O uniforme tá explorando ali, por que cara C4 posicionado Colocando o arame farfado Dispositivo aposto Caraca velho, inimigo ali velho Caraca velho, inimigo ali velho Levei, levei, levei Toma cuidado aí Toma cuidado aí O parceiro é parrudo, cara O parceiro foi na captura Também tô dando uma de louco aqui né Vai cair cara, cair Só tem um só Essa aí não é ganha Eu acho Cai lá embaixo Nossa velho Nossa velho É sério mesmo Vai levar geral Eu mais perdi que cair que tirotei Cai aqui embaixo Onde que tá o outro cara, cês tão vendo? Nossa, um contra um cara É só eu e o cara Onde é que tá o outro? Cês puder caguetar Fala na janela que tu matou o cara Fala na janela que tu matou aquele primeiro lá Nesse round Vai, vai lá onde é que tá o recém Jäger, não tem segredo Ele tá na janela E cê dá um tiro de pistol nele Ele manda Ele tá nessa janela aí Ele tá nessa janela aí Aí Boa Boa Aí sim Até conquista eu ganhei Não entre aí Caraca velho Essa aí valeu a pena Agora não é ataca Tem um rostinho familiar aqui Cês tão vendo aqui galera Dá uma anda aqui Do lado aqui Olha lá Cardimal dela Ela tá aprendendo A F É que aprendeu a jogar Rainbow Six Tá aqui pegando as artimanhas Aqui a minha filha Ela vai jogar melhor que eu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa Aqui Quem que tá faltando Esse é o pessoal do outro time Sledger Termite Switch Capitão Cadê? Ah tá O Bolsonaro tá caindo direto Estranho né Vamos ver aqui Precisamos resgatar o refém Agora nós vai Agora só vai Será que ele tá no mesmo lugar lá Eles estão no mesmo lugar Olha já marcou o geral Já destruíram nossos carrinhos Nosso hotmail Deixa um aí Deixa um aí Pessoal tava que tava metendo bala lá Já eliminou já Caraca Start quase pronto Fica em sala da janelinha Vai matar o geral aí mesmo A hora que eu entrei Olha Olha que eu entrei aqui Não deu nem nada Olha lá Observando o Ninho Pica das galáxias Quase matou o refém ainda Você é louco Caramba velho O louco hein Nem deixou pra nós Eu vou jogar de Sledger De Jagger Porque o Jagger Eu consegui fazer alguma coisa Vocês viram né Quem é terrorista Quem que é terrorista Quem O cara da bomba Aqui mano Olha Olha lá Vamos ver Qual é que é Galera Olha o bagulho Vai lá É louco tio Galera Eu tô aqui Jogando aqui Com a galera O Ninho tá me ensinando A jogar Obrigado Vamos ver aqui A briga aí Tá até uma briga aí Na casa dos outros A briga na casa do João A mãe dele tá batendo Nele dando tapa Na nuca dele A briga na casa dos outros A briga na casa do Joggers A briga na casa do Joggers Aposto A briga na casa do Joggers Pensa Vai estudar moleque Vai estudar moleque Vai estudar moleque Vai ficar igual metralha Vai estudar Pensa Eu falei Morgan O que minha mãe falou pra ti Marinho, Marinho, nossa, uma defesação com a minha família, desesperado. Pare de estudar que nem eles, velho. Caramba, velho, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Os caras vão ir pela janela, não tem o que falar. Os caras vão ir pela janela, velho. Vamo andar. O cara vai varar uma janela ali, quer ver? Essa aqui ó, que tá de frente. Essa aqui que tá atrás de mim, ela destrói ou não? Ele vai não. Não né? Eu tô aqui ó. Tá atrás do João. Essa aqui não. Vixe, já navei um. Ô João, cobre a outra janela aí. Cobre a outra janela aí. Vamo ver, cara. Caramba, velho. O bagulho aqui tá tenso, hein. Os caras tão vindo ou não? Essa aí não tem ninguém, né, João. Cadê o João? Não, não tá muito. Bom, cuidado aí, João. Cuidado. Vai, João. Eu vou pôr a cara pra ela aqui. O cara botou a cara ali e morre. O cara tá querendo matar o refénio, tá não? Vagabundo. O cara tá aí ó, nessa janela aí, João. Repondo carregadores. Minhas belezinhas estão prontas para despertar. Ô Nino, essa janela aqui ó. Vou marcar. Essa janela aqui ó. Pegou? Pegou? Derrubou a Ibana lá. Pegou? Preparei o Nino. Atrás de vocês. Ó, o Warmin tá me balando aí. O Warmin tá aí. Tá os dois. Ó, cara. Jogou gás ali na frente ó. Pegou? Pegou você? Eu tirei vida contra a lata do cara. Nessa porta aí é só direita o metralho. É, eu vi ali. Ele jogou gás. Ele jogou gás. Aí o Termite me pegou no rapel que ele tava. Ainda reta um agente aliado ali. Nossa, um só cara. Contra três anos eu não consigo. Boa sorte mesmo, galera. Tô esquerda. Ó, o metralho. Eu tô lá pra seguir, cara. Tô à direita, na porta. A direita é na porta. A direita é na porta. A direita é na porta. Cê atrás. Chega mais perto da cama. Que é isso. Eles não vão conseguir dar uma visão boa de você. Isso. Eu tô vendo aqui. Ah! Teve jeito, galera. Teve jeito, tu. Caraca, velho. Olha lá. Ficou só na espreita. Ah! Veio pelo outro lado, cara. Pelo lado que eu tava apontando. Eu apontei pra um lado e pelo outro, cara. Tinha dois. Mas cê viu o que foi os dois que atirou, cara. Ah, mano. Tá zica, tá zica, galera. A gente tem que pegar essa. Se a gente pegar essa, vai levar a vitória. É, mas agora é a nega, né? Vamos ver quem que leva e qual, né, mano? É. Tomara que seja a gente. Eu espero, né? Espero. Vamos com calma, velho. Muita calma na peruca. Não dá aquela marançada de novo? Não, o Ninho tem que virar o Super Saiyajin agora, cara. A hora que ele virar o Super Saiyajin, ele sai pra não pegar. Precisamos encontrar o refém. Vai, Ninho. Mostra o poder de Super Saiyajin aí. Ninho, o mais forte do mundo. É, filho. Ooooooooh! Super Saiyajin! Aí ele já sai matando nenhum. Ah, que dano especial pra ficar até lá, cara. Confirmado. O refém foi localizado. O que aconteceu, cara? Tá lá fora o bagulho? Já entendi na casinha aqui que o bagulho tá lá fora? É sério isso? Eles têm múlti, eles têm múlti. O que que é múlti? O carinha aqui bota o negócio com o seu drone e não chega perto. Faltam 10 segundos. Faltam 5 segundos. Refém localizado. Reponto munição, me dá cobertura! Putralha, fica ligado. Tem vezes que os carinha bota a cara onde tava a porta ali, ó. Tá sem medo. É, só que eles já estão aqui, ó. Conseguiu, hein? Tão aí dando, dando coisa aqui. Hoje eu tô... E essa porta aqui? Rola alguma coisa? Fala com o Ninho de um carro. O Ninho de um carro já que eu vou levar. Fala com o Ninho de um carro. Fala com o Ninho de um carro. O Ninho de um carro já. Tá deitadinho no chão, esquerda, esquerda, é amigo Derrubei ele, derrubei ele Derrubou? Só chegar lá que mata Só chegar lá que mata Curando o soldado Só um, só um Ah mano, eu sou ruim Tá deitado no chão Tá dentro do objetivo, deitado no chão Dentro do objetivo E agora, eu vou ou não vou, eu vou Você jogou de granada de fumaça? Pegou, pegou Ele tá deitado em qual lugar? Eu acho que ele tá lá na cama Onde é que tu tá vendo? Ah, ele ia matar ele no mesmo lugar Aí sim, hein Aí sim, hein Vitória sofrida Mas foi vitória Importante que foi vitória, galera Então tamo junto Aquele likezinho maroto Tamo junto, é nóis Tchau 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 Tchau